Hoje é terça-feira, né, Romero? É, dia seis. Não, dia cinco hoje. Hoje é dia cinco, outro dia quatro. Hoje é o que eu nasci trabalhando na casa de Rubinho. Então, mais outro empurrão. Toda semana a gente tem um dia ali, Romero. E Marcos ali, que é um presente. A gente tá aqui, ó. Aqui, tá em cima, não tá, Romero? Tá. Mas tá, Romero ali, ó. Já rebocando a parede que a gente fez naquele dia. Já tá frito ali. Aí, ele tá rebocando pra deixar tudo prontuzinho ali. Meu primo Romero, que é o Romero das Artes, que existe, todo mundo conhece já. É, isso aí. E aí, eu vou dar contador de história. Contador de história, pescador. Pescador. Pescador de tarrafa, pendeiro, tudo. De tudo aí é colato, aí é colato puro aí, viu? Aí é o colato de famosa um desse aí, que faz de tudo, não é? É, de tudo pouco. De tudo pouco. Já pra mim, da gente, é bom que é disso. Todo mundo sabe fazer uma besteirinha. Vou ver, eu vim chegando aqui, ó. Vim chegando aqui, tá regado com os cavaletes pra botar aqui, pra botar as tarrafas, pra colocar mais alto, pra alcançar ali, pra rebocar ali, né? É, é. E aqui dentro é aqui, ó. Vim, eu tô falando aqui. Um no lado, outro no. Aqui, tá melhor ligar o pé, né? Tá escudo, tá? E ligar com o que ele aí, tá bom. Tá todo... Já todo feito, o mochilho aqui, dia. Vamos ligar com o lateral, que tá faltando aqui só o rodapé. Esse rodapézinho. Aqui fica ele, que abriu aquele. Colocou aqui, esse é no quarto. E aqui na cozinha. E aqui, meu irmão, é o quarto. Tiro essa corra aqui. O Raul mesmo já fez essa aqui. Que é pra gente botar aqui. Que é a porta do banheiro. Vai ser aqui. Agora aqui, aqui o que eu tô trabalhando aqui. Ele lá e eu aqui. Porque eu tô fazendo a instalação de água. Porque o menino que colocou água aqui, ele colocou diferente. Eu nunca vi desse modelo. Ele botou aqui e esse aqui, ó. Eu não entendi pra que é esse. Que ele ficou perto do vaso. Porque esse cano aqui é da bacia. Mas esse aqui, que era a bacia do ralo, do banheiro. Ficou aqui, pertinho. Não pode. Porque aqui vai ter a bacia, né? Aí botou aqui. Eu vou puxar ele pra cá. Vou botar o ralo aqui. A bacia, eu vou tirar daqui. Eu vou botar ela aqui, ó. Botar ela bem aqui. Ela vai ficar aqui. Porque a bacia tem que ficar do lado de cá. E aqui eu vou botar o chuveiro. O chuveiro fica aqui, ó. Não molha a porta. Porque a porta fica aqui. Aí vai ter que mudar. Meu Deus, a instalação. Aqui, ó. Aqui eu vou mudar tudo. Vou pegar, puxar a bacia pra cá. Esse aqui vai pra ali. E vem pra cá. Também. Que aqui vai ter o lavador de rosto aqui. A piazinha de rosto. Vai ficar bem aqui. De frente aqui, pertinho da porta. A porta fica abrindo pra lá. Não vai empatar. De jeito nenhum aqui. Aí hoje eu vou fazer a instalação aqui da água. Pra ficar pronto. Pra Romero vir rebocar. Pra deixar tudo aqui pronto. Pra rebocar. Pra depois a gente partir pro forro. Terminar de forrar. Já tá aqui em cima. Ajeitando as coisas. Pra gente forrar. E aqui que nem vocês já viram. Já tá tudo bem dominado. O menino. Do. Dá um abraço pra José. José do Estados Unidos. Que vai cooperar. Cooperou aqui pra gente. Botar o forro. Da. Terminar. Ele mandou uma quantidade de mira aí. E ele vai dar pra gente. Um pouco botar. O forro ali. E aqui. Aí. Ele já tá aqui. Ele mandou uma abraçada. Pra depois. Mandar uma abraçada. E foto pra ele. E aqui é. Aqui é a cozinha. E aqui é a turma. Tá faltando lá no java. Aqui ainda. Mas só quando a gente terminar ali. Aqui a gente vamos ajeitar aqui. E vamos aqui ó. Vamos trabalhar agora né Evandro. Evandro é meu filho que tá hoje. Filmando aí ó. É. Então não vamos se inscrever no canal dele. Que eu já pedi em outro. E ajudando ele também. Pra ele me ajudar. E ajudando ele também. Ele é do meu olho no coração. Meu amigo Evandro. É. Colatinho. É. Evandro Colatinho no canal. Né Evandro. É sim. Então vamos lá. Ó minha gente. Hoje. Continuando o vídeo de manhã. Já é quatro. Quatro horas né. Quatro e pouco já. Quatro e cinco. Aí. Vamos lagar agora. Que a gente também. Dá um descansozinho. Aí fizemos hoje. Terminamos lá a parede. Lá de fora. Foi rebocada. O banheiro. Que nem eu mostrei. Fiz todo tipo de encanação. Já deixei todo encanado. A água de esgoto. A água de pia. Tá tudo pronto lá já. Tá faltando agora só. A gente botar o piso embaixo. E fazer botar a cerâmica. Que é botar a cerâmica embaixo nas paredes. Aí tá faltando essa parte aí. Já é pra semana. A gente já dá mais um duelo pra gente deixar pronto lá. A gente não vai ter essa feira né. E aqui o resto das coisas tá tudo sob controle. Tá faltando o forro que a gente faltava botar. Mas graças a Deus teve um menino, um rapaz. Ele é um conterrâneo da gente. É daqui de Igararões ele. Só que ele foi pra Estados Unidos. Ele me disse que tá morando lá agora nos Estados Unidos. Aí ele deu uma atribuição. Um dinheiro pra gente comprar o forro. Ele depostou 500 reais na minha conta. E vai dar pra comprar o forro da cozinha. E o do quarto dele. Aí a gente agradece a ele. Como eu agradeço só a ele a todos eles que ajudou o Gobeu. Porque tem muita gente que nos depositaram. Mas não deram o nome. Não passaram o nome pra mim. Exato. Aí eu não sei nem como dizer o nome da pessoa. Esse que José que ele falou. Aí ele tá em contato comigo no WhatsApp. Aí ficou fácil de a gente agradecer e dizer o nome dele. Que nem também tem Arlete da Suíça. Aí tu bem sabe que foi ele. Deu ajuda a Gobeu. Prometeu ajudar mais a gente a Gobeu. E também aquele Torres, seu Torres. Que é da linha que é de Recife. Aí tem um contato que ficou no WhatsApp. E a gente sempre todo dia eu converso com eles. Converso com o ministro dos Estados Unidos. Converso com o Arlete. Com o Arlete é mais Ana. Ana é quem tem mais contato com ela. Mas ela fala sempre comigo. Fala com o Gobeu. E os outros que ajudaram também. Tem um bocado de gente que ajudou. Que eu esqueci o nome. O nome assim. Que aí não tem contato no WhatsApp. Aí foi muita gente. Aí eu agradeço. Todo mundo mesmo de coração. Que tá nessa... Que fez essa campanha de ajudar o Gobeu. E graças a Deus estamos já terminando. Tá faltando pouca coisa pra gente conseguir terminar. Só tá faltando agora pra dar a instalação de energia. Mas já ganhamos frio. Falta só de botar o Tê e o Pitô. E senão o resto também do... Da cerâmica do banheiro. Que eu quero colocar até em cima. Pra fazer... Fazendo terminar. Aquele Gobeu fica bem chique. E ele merece. É, eu quero agradecer. Eu quero agradecer. A senhor José. A senhora do Estado do Rio. A senhora do seu irmão. É, a senhora do meu irmão. Ele tá aqui dentro lá pra Juquitiba. Aí eu quero mandar um abraço pra ele. Dizer que obrigado por tudo. Ele tem um coração de ouro. A senhora do José tem. E eu quero dizer obrigado e abraço. Não só ele. Mas aqueles que todos lhe ajudaram. É a... Queria mandar um abraço pra Arlete. Se eu tô... A esposa dele. E aquele pessoal tudinho. Que ajudaram. Eu quero agradecer a esse pessoal tudinho. A gente no momento não lembra do nome de tudo. Porque é muita gente. Aí a gente não conhece todo mundo. Esquece a vez de nome. Mas aqui... Eu sozinho eu digo a verdade. Que de mim mesmo eu já tinha parado. Porque eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir não. Eu já ia parar. Já ia barulhar. Mas vender também eu não ia. E eu deixar aqui. Se eu morresse um dia. Eu já agradeço a todo mundo. Eu agradeço novamente. A todo mundo. E outra. Meu amigo Romero aí. Que é o Romero das Arte. Que ele que tá sempre com a gente aqui. Toda semana ele tá vindo aqui. Trabalhar com a gente. Ele como menino também. O Marcos. Que é o servente da gente. Aí a gente devagarzinho. Tão chegando na vitória. Né Guber. É. Que eu posso ajudar. Eu tô ajudando. O que entra pra um negócio de outro. O que eu tô ajudando ele. Eu nunca deixei de ajudar. Aí o pessoal pergunta. Eu só ajuda. Eu me ajudo. É. Entrando eu tô ajudando. Não. É o que eu tô dizendo. Se fosse ele mesmo não podia não. Mas a gente. Mas vamos terminar. Aí comecei me termina. Pra depois fazer a inauguração. Que tem uma pessoa que disse que vai prometer a inauguração. É. Prometer a inauguração aqui. Quando tiver tudo pronto. A gente chama ele. Pra fazer a inauguração. E quem quiser vir. A porta ali tá de portas abertas. Eu tenho as minhas coisas. Que eu vou trazer pra ti logo. O que Deus quiser. E o Romero. Não se esqueça. Né. De escrever no canal de Romero. Porque Romero é meu primo. Como meu irmão. É meu filho. Pra quem tá gravando aqui. Evandro Colatino. O canal dele. Eu quero que vocês se inscrevam no canal dele. Que ele é. É sobre um negócio de mais de internet. E ele botou mais outras coisas. De variedade. Mostrando o dia a dia dele. Na rotina do dia. Mostrando os lugares que andam. Né Evandro. É sim. Ele tá filmando. Pra mostrar a vocês. O lugar da gente. Que nem Romero também. Que interessante. Ele sempre tá mostrando. É. De muita variedade. As histórias daqui. Né. Sempre tá. Com as coisas novas aí. Em vez de quando. Passando a casa meia mal assombrada. Eu só vejo aí. Tu não erradia as histórias. As histórias. Eu não vi nada. Mas vou olhar hoje. Porque eu me encontrei. Me arrepiei tudo. Mas. Então se inscrever no canal dele. É a mesma coisa. Tá escrevendo o meu. Se inscrever no canal de Evandro. Meu filho. De Romero. Eu mesmo agradeço. De coração. Pra fazer uma. Pra fazer um. Um. Uma rede de YouTube. Né. Da família da gente. Os Colatinos. Quem mais. Tá fazendo mais canal né. É. E a gente pequeno aqui. No lugar da gente. Todo mundo tem um canalzinho. Pra mostrar. O dia a dia. De um lugar tá assistindo. É. Novela. Aí. Liga no YouTube. Acerca o meu. Acerca o Romero. Acerca de Evandro. O de Ana. O de. Vê de Roçado. Marcelino. Tem o agricultor. Que é o Zé Barriga. Tem Criação Escolatino. Tem o Willa. E aí todo mundo. Vai um ajuda o outro. E vai crescendo os canais. No meu lugar. Vocês estão assistindo novela. Estão assistindo a história da roça. A história do campo da gente. O dia a dia da gente. Que vira uma novela. A gente aqui. Todo mundo tem uma coisa diferente. Pra mostrar. Aí vai ficando mais bonito. Do que assistir outras coisas. Que não tem interesse. Né? E essa aí tem uma novidade. Né, Vandu? É sim. E valeu aí, meu irmão. Tchau. Um abraço bem forte. Do coração da virtude aqui. Né, Romero? Ficou certeza. Valeu. Valeu. Tchau. 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 A boca tá cheia. Tá comendo ele. Não para não. E o Diabeto rodando. E ele comendo.